Tão logo reconheceu o preconceito dos fariseus, Jesus reafirmou a sua missão. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O fato de Jesus andar com os pecadores, de sentar à mesa com eles, incomodava profundamente os religiosos do seu tempo. O Evangelho de hoje narra um momento assim. É a passagem que Jesus convida Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. Após aceitar o convite de Jesus, ele o recebeu para jantar em sua casa, junto de seus amigos também cobradores de impostos. Os fariseus imediatamente questionaram aquela atitude, pois reprovavam o fato de Jesus sentar à mesa com os pecadores. Tão logo reconheceu o preconceito dos fariseus, Jesus reafirmou a sua missão. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Todo santo dia eu peço a Deus a graça de viver o desafio de levar o Evangelho aos lugares por onde eu vou. Você também tem o mesmo desafio. Retirar o preconceito dos olhos, não se sentir melhor que ninguém, não permitir que a vaidade espiritual distancie o seu coração da missão de levar conversão aos que realmente precisam dela. que nós tenhamos o comportamento de Jesus, não dos fariseus.